A Comissão Anticorrupção submete o caso pessoal de Saúde. Neber desconfia sim suborno para o Ministério Público. A Comissão Anticorrupção submete o caso pessoal de Neber desconfia a cobrança ilegal para o candidato trabalhador. Neber trata o atestado médico na quarta semana, como submete o processo caso do Ministério Público para continuar o processo de investigação. Depois da identificação, ralou a auto-participação, ralou o Ministério Público, ralou a apreciação, depois resistência ao auto-inquerto, ralou a fila falemais, então ralou a investigação, ralou a investigação, ralou a finalidade de investigação de reanunizar. Antes, o Diretor Hospital Nacional Mós demitiu o pessoal de Saúde, não entrega casos do Ministério Público. Tito Silva, Emrensina Martins, GMN.